Oi galera, vocês sabiam que faz 30 anos desde a maior tragédia com radiação no Brasil? Eu sou a Jéssica e hoje nós vamos falar sobre o acidente do Césio-137 em Goiânia. No dia 13 de setembro de 1987, dois catadores de papel encontraram uma clínica abandonada e um aparelho de radioterapia, que tinha uma cápsula blindada por chumbo dentro dela. Então eles tiveram a ideia de revender esse material para algum ferro velho. No ferro velho, essa cápsula foi desmontada e a pessoa percebeu que tinha um material muito brilhoso. Era de um azul que brilhava bastante no escuro. E isso chamou muita atenção daquela pessoa que trabalhava no ferro velho. Então essa pessoa levou esse material até a sua família e todo mundo foi exposto a esse alto nível de radiação. Depois de algumas horas da exposição, 3 ou 4 horas, as pessoas começaram a ter alguns sintomas como enjoo, náuseas, tontura. E uma das pessoas ficou desconfiada que talvez isso tenha sido acarretado por causa daquele material brilhante. Entrou em contato com as autoridades para tentar entender o que estava acontecendo com a sua família. Então foi em 29 de setembro que as autoridades emitiram um alerta em relação ao acidente com radiação na região. Foram 11 mortes, 600 pessoas contaminadas e cerca de 100 mil pessoas foram expostas a altos níveis de radiação. As atividades de descontaminação gerou em média 13 mil toneladas de lixo atômico. Como plantas, animais, até mesmo solo, materiais de construção, porque algumas casas tiveram que ser demolidas. Principalmente da família envolvida com o primeiro contato com o Césio 137. E tem uma coisa muito triste também que aconteceu que uma das filhas desse cara que desmontou a cápsula, ela brincou com as mãos e foi comer, e não lavou as mãos. E aí ela ingeriu e ela foi uma das primeiras pessoas a morrer assim, depois de três dias, e ela tinha seis anos. Esses resíduos foram depositados num grande armazenamento revestido por chumbo em Goiânia. Lembrando que a meia-vida do Césio dura em torno de 180 anos. Então o depósito que foi armazenado, esse lixo atômico, ele só vai conseguir voltar aos níveis de radiação normais depois de 180 anos. Mas por que o Césio 137 é tão perigoso para a vida? Porque ele é muito parecido com um potássio que se acumula nos nossos tecidos. Dessa forma, o Césio vai conseguir penetrar diretamente nos nossos tecidos, no nosso sangue, nos nossos ossos, ou seja, em todos os nossos órgãos. Mas de quem é a responsabilidade da remoção dos rejeitos radioativos no Brasil? Existe uma lei na nossa Constituição, que é a Lei 10.308, de 20 de novembro de 2001. Ela diz que a responsabilidade de retirar os rejeitos radioativos de uma região que não está mais operando, ela é da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Ou seja, com o abandono dessa clínica, esse órgão seria o responsável por retirar aquele material radioativo, até para que não aconteça um acidente dessa forma. Até porque não são muitas pessoas que têm o conhecimento de materiais radioativos. Então, olhando a olho nu, a pessoa não sabia que aquilo poderia trazer algum mal ao seu organismo e a todo mundo que estava vivendo naquela região. E até hoje existem casos de pessoas que lidam com as suas limitações devido a esse grande acidente. Algumas pessoas que fizeram parte das atividades de desintoxicação tiveram problemas de visão ou ficaram cegas. Então nós temos problemas até hoje. Então chegamos ao final desse nosso assunto de Drops. Eu sugiro que vocês deem mais uma pesquisada. E até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.